Música Deixou o cara que te amava para viver uma fantasia Deixou de ser a de todo dia Pra ser da de vez igual Trocou o certo pelo duvidoso Um amor por um romance Era mulher e agora é amante O seu futuro em breve é virar vilão Postando foto com a cara de tristeza no barzinho do lado Cadê o cara, o príncipe encantado Tá na balada com outra pessoa Depois de afogar as mágoas você vai esperar ele em casa Prova do resto, receber migalhas É você, tá mesmo à toa Perfeito Pomerangue Quem faz aqui, aqui mesmo o lado Você tá pagando na mesma moeda Tá recebendo troco Perfeito Pomerangue Ela vai vendo a vida um bate e volta O desamor bateu na sua porta Bem feito, eu acho, é pouco Passando foto com a cara de tristeza no barzinho do lado Cadê o cara, o príncipe encantado Tá na balada com outra pessoa Depois de afogar as mágoas Você vai esperar ele em casa Provar do resto, receber e ligar É você da mesma toa E assim, ó Efeito do merende Que faz aqui, aqui mesmo, lá Você tá pagando na mesma moeda A recebendo troco Efeito do merende Não vai e vem da vida um bativão O desamor bateu na sua porta Efeito, acho, é pouco Muito bem, senhoras e senhores Muito bem Com todas as vibrações positivas Está entrando no ar mais um programa Canal elétrico E hoje, aqui ao nosso lado Vai passar a tarde aqui Botando todo mundo pra dançar Pra se apaixonar O meu brother, o cantor Lucas Aragão Vai animar esse sabadão maravilhoso E amanhã Amanhã, galera É dia dos pais Oh, coisa boa E você daqui a pouquinho Vai conferir uma matéria bem bacana Com um cantor surpresa, viu? Um cantor querido Por todos os sergipanos Ainda hoje tem os vídeos engraçados Temos o talento elétrico E as aventuras do Superman Fica aqui com a gente Porque o programa só está começando E eu vou conversar Com o meu brother Lucas E aí, velho Vem pra cá Tá vindo, cara Tá em casa aqui, viu? Pode se soltar Você aqui é meu brother Você é bem-vindo Você é querido E eu sou amigo da sua família Eu gosto demais do seu talento Da sua música E tô muito feliz Tô muito feliz com a sua presença Isso aí Todas as celebrações Abençoa Porque ele vai conquistar todo o Brasil Vai ou não vai, galera? Que fé em Deus Que fé em Deus Aí ele disse Cabeça Olha, eu convidei ele pra vir na semana passada Ele disse Não, que eu tô Com um projeto Eu tava sem a banda Sem a banda Tô ensaiando Com a banda Eu vou chegar lá pra fazer bonito E já abri o programa fazendo bonito Bumerangue Efeito bumerangue Efeito bumerangue Né? Ela vai ver Propositor Gilvan Carlos Ela me botou pra sofrer o efeito bumerangue Vai e volta O que faz aqui Aqui mesmo leva Olha aqui, meu amigo Lucas Aragão Arroba O Luquinhas É isso? Hashtag Luquinhas É, olha aqui É brincadeira, meu amigo Ó a pose do homem Deixa eu virar aqui agora Só pra mostrar a pose do homem Ó o pai Ó, ó Ó Ó Puxou o pai Puxou o pai bonito Puxou o pai É bom demais É, bom demais Só me puxei a barriga, né? É Mas você deixa chegar na idade É, Deus me livre Eu também era sequinho Agora, todo gordinho dançava bem Você tava ali e eu só Aqui, ó Só dançando Botando todo mundo pra Pra curtir Olha, o telefone de contato Já tá aqui na tela Mas você pode ligar no 9 9-6-12-90-46 Liga agora Contato para shows Facebook e Instagram Fala aí, Lucas Aragão, pra gente Lucas Aragão Oficial Facebook Facebook O Instagram é Arroba Lucas Aragão Arroba Lucas Aragão Legal, mas você conseguiu O Instagram com o nome mesmo O seu, né? Lucas Aragão Parabéns Vamos de música? Bora, bora Bora de falsa, amor Bora Vamos de música Porque ele veio Pra botar todo mundo Pra se apaixonar Com vocês Lucas Aragão É pra se apaixonar, viu? Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração Você machucou Tô te do meu lado Fico aqui Imaginando E como pude cair Nessa farsa de amor E assim, ó E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Que esse é o falso E parabéns pra você Que minha paixão Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Paixão Paixão E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso A rocha assim No seu corpo Habitam a vida E ela não precisa ser Nem querer Uma coisa só Ela pode ser plural Mutável Diversa E transformadora Para si mesmo Ou para o mundo Depende de Como você quer Conduzir a sua história Esse é um bom começo Construtora Selly O futuro Começa dentro de você A vida É feita de escolhas E quem decide O melhor caminho a seguir É você O importante É entender Que sua decisão Não é melhor Não é melhor Nem pior Que a de ninguém Mas apenas Diferente Esse é um bom começo Construtora Selly O futuro Começa dentro de você Liga agora E negocie 3217 9693 3217 9693 Construção Incorporação Selly Realização Stanza Construindo Na medida Para você Agora Vamos conferir O quadro Talento Elétrico O nosso querido Amigo O repórter Cleberto Santos Fez uma matéria Maravilhosa Que vocês vão se emocionar Vamos lá Se não fosse Chote Eu lhe faria Um tango Meio Up Rock Um lance Muito doido Meio Pink Floyd Mas como é que pode Mas como é que pode Se não fosse Esse chote Caramba Que você Nem tinha Me beijado O nosso casamento É meio caminho Andado Por causa Desse chote Por causa Desse chote Me dou Me chote Vibrações Vibrações positivas Meu querido Cabeça E vamos começar Mais um talento Elétrico Recebendo Beto Menezes Ele tem 20 anos De carreira É baiano Mas há 10 anos Mora aqui em Sergipe Beto seja bem vindo Ao nosso programa Ao nosso talento Elétrico Valeu Valeu Massa demais Ter aqui Depois de tanto tempo Rodando aqui em Aracaju Finalmente vim cair aqui Com certeza E olha só Vamos apresentar a banda Uma parte da sua banda Aqui é Dudu Parceiro velho Das bandas Que eu já toquei aqui E Paulinho Conheci essa semana Achei ele no meio da rua É o Paulinho Estou até me contando Nos bastidores Que é a questão de sanfona De pai pra filho É uma coisa de herança Me fale como é aí Paulinho Sanfona é um instrumento Assim muito Como se fosse genético Está na raiz Está na veia Tem que ter o pai O avô Aí é um instrumento Muito bonito É de família De geração né Então estou ruim Porque eu acho tão lindo Tocar sanfona Então não vou ser sanfoneiro Nunca a cabeça E vamos deixar Vamos botar o som Pra rolar Vamos nessa Essa música que eu toquei Foi a minha Vai dela de novo Troca a outra Vamos tocar a outra Ela só quer encontrar Um coração partido Que também tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Juntar a minha tampa Com a panela dela Temperar nossa vida Ainda mais sabor Me tome show Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí Ou você venha aqui buscar Eu te prometo não Te prometo é nada Não tem sentido Te dar casa Comida Roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento Do dedinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O tratamento tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com medo Vamos fazer um juramento Do dedinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O tratamento tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com medo Eita e Tomy Short com o Beto Menezes aqui E ele tava falando O Beto além de cantor Ele é compositor Inclusive até a Banda Harmonia do Samba Já cantou Isso Essa é o tempo que eu tocava lá em Salvador Com as bandas E eu já tinha essa coisa De estar no meio Da galera E no começo da carreira dele Ele tocava na banda Que a gente tinha Que era o Marrom Society Aí a gente fez uma música junto Era assim Que coisa linda Nesse verão eu poder te amar Que coisa linda Junto com a harmonia Vem se balançar Joga a mão pra cima Essa aí a galera conhece Eu tenho certeza Conhece Ela conhece E como é essa música No ritmo do forró Do sertanejo Vamos tocar um pouquinho Vamos lá Vem se balançar E joga a mão pra cima Entrei na onda Passando energia Homem é gostoso Forró na Bahia Que coisa linda Vem pra cá manhinha Vem ver A avenida pegando fogo Começa tudo de novo Vem sentir esse prazer Vem ver A alegria desfilar E a galera a gritar Eu quero amar você Que coisa linda Nesse verão eu poder te amar Que coisa linda Junto com a harmonia Vem se balançar Se eu tô na chuva com você Quero me molhar Cola teu corpo Junto ao meu corpo Pra incendiar Joga a mão pra cima Entrei na onda Passando energia Homem é gostoso Forrózinho Que coisa linda Vem pra cá manhinha Joga a mão pra cima Entrei na onda Passando energia Homem é gostoso Forró Que coisa linda Que coisa linda Vem pra cá manhinha Rapaz Goste você viu Cabeça Fica com aquele estilo Sergipe é o país do forró Com a Bahia Com aquele axé Aquela mistura gostosa Com o Beto Menezes Você também aqui em Sergipe Participou da banda Raio da Celebrina Foi? Isso Eu era tecladista na época Da banda Não cantava ainda Dudu tocava comigo Me fala Como foi que surgiu Você tocava Como foi que surgiu Agora eu vou cantar Como foi que foi isso? Foi quando eu fui pro O Deus do Arroja Que era a segunda banda Da mesma empresa Aí eu comecei a tocar Com o teclado Que tinha ritmo E tal E eu nunca tinha usado Aí gostei Comecei a tocar Fazer festa Tocar em bazinho E não tinha cantor Eu tinha que chamar Alguém pra cantar Aí eu comecei a cantar O pessoal tava gostando Até hoje Eu tô enganando o povo Dizendo que canta Foi aquele cachorro Tá faltando Vai ser vindo Vem aqui Vem aqui Vem aqui ajudar Aí você Vamos cantar Vamos cantar Vamos lá Você morava no meu coração E o tempo todo A chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada Do meu coração Pra morar no beco Da decepção Você foi Na minha vida A pior E que linda Você foi Você foi Na minha vida A pior E que linda Você foi Na minha vida Você foi Esse é o Beto Menezes Aqui no Talento Elétrico Beto, quem quiser contratar Como é que faz? Pode ligar Falar direto comigo 999298530 Beto Menezes Papoco da Pisadinha Eita, Papoco da Pisadinha Aqui no Talento Elétrico Sucesso, meu querido Volte sempre Valeu, obrigado Até a próxima Vamos finalizar com a música Começa Sei que aí dentro Ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Eu sei que errei Estou aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida Oração na mão Valeu cabeça Fui Tchau E de uma coisa Fique certa Amor A porta vai tá sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa Amor A porta vai tá sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar Parabéns ao nosso querido Cleberton Cleberton sempre arrepiando Botando a galera Pra ficar por dentro De tudo que tá acontecendo No estado de Sergipe TV Atalaia A TV Digital A TV Digital pra todo o estado de Sergipe Organizações Walter Franco Vamos de música Meu querido Lucas Aragão Tudo bem com você? Tudo bem graças a Deus Deixar o nosso abraço ao Padre Marcelo Tô um pouco doente Mas graças a Deus vou melhorar Tá dodói Tá dodói Vai tomar Quando eu sair daqui Eu vou levar você Pra tomar uma injeção no bumbum E você vai ficar bom Você quer no bumbum ou no braço? Eu quero no braço melhor Ah quando fala que vai tomar injeção Melhora Já tô bom Tô bom já Não precisa não É lá em casa é assim também Quando ele diz Ah eu tô dodói Papai Vamos aqui Vamos ali tomar uma injeção Não já tô Já tô Não precisa Já tô bom Manda um abraço pro nosso querido Padre Marcelo Quero mandar um abraço aqui Também pra Freixo Paulo Um cara que me ajudou muito cara Ele Deu uma força pra gente no início Então Só quero agradecer mesmo O Padre Marcelo Tamo junto viu É rapaz Esse Lucas vai dar trabalho Esse menino Tem o dom artístico E ele já fala né Com a Já ripiana a gente Já É Parabéns Eu gosto de ver Realizando seu sonho Indo em busca da sua Da sua luta Da música Isso é bacana Pra inspirar mais jovens A também A trilhar e buscar seu sonho É isso aí Tá em saúde do Arrocha aí né É meu Tá uma galera Agora cantando a rocha E você tá dançando a rocha direita ali Eu vi Você é rocha Olha só aqui Depois eu quero arrochar com você Rapaz Todo morrinho Vamos fazer junto Ah Deixe ele Vai ser a disputa aqui Do Cabeção com o Lucas Viu Vamos de música Bora Bora Fica à vontade Vamos lá Nosso querido Lucas Aragão E se eu te perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem que ela consente Que ela consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pelas ruas Separados E parecemos namorar A aliança virou enfeite do dedo Agora só agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca Estranha O seu carinho parece Arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca Estranha O seu carinho parece Arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde que eu desconheci você Deixa eu te perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem que ela consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pelas ruas Separados E parecemos namorar A aliança virou enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija e minha boca Estranha O seu carinho parece Arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca Estranha O seu carinho parece Arranha Arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde que eu desconheci você Estranha O seu carinho parece Arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde que eu desconheci você Cansar Estranho Estranho Lucas, Luquinhas Lucas Eregão Botando todo mundo pra dançar E aí pessoal Você já ligou para o portal de voz Da promoção Manda Prêmios Já ligou hoje? Todo dia alguém ganha prêmios Vou mostrar quem já está com o bolso cheio Olha só, Eduardo ganhou 10 mil reais Confira aí Meu nome é Eduardo, eu liguei para a promoção Manda Prêmios E ganhei 10 mil reais e estou muito feliz Com esse dinheiro eu vou pagar minhas dívidas E vou continuar ligando Para ganhar 1 milhão de reais, ligue vocês também e acredite Meus parabéns, Eduardo Mais um ganhador que está com o bolso cheio Agora é a sua vez de ganhar Liga aí, bora, vamos ligar 0494920491579 Pode ligar do telefone fixo também, viu galera? Tem mil reais todo dia e um grande prêmio de até 1 milhão de reais Vou repetir para você ligar agora 0494920491579 A ligação custa apenas 99 centavos Mais imposto e mais os impostos por minuto Está aí galera Manda prêmios, promoção Você pode aí ganhar até 1 milhão de reais Minha querida DJ Mary Jane Cadê o DJ Malafaia? Alguém tem que trabalhar Alguém tem que trabalhar nesse país Para pagar amanhã o dia dos pais Para pagar as contas Amanhã tem dia dos pais Tem, tem, tem Parabéns Alô a todos os papais do Brasil Parabéns Todos os papais de Sergipe Um feliz dia dos pais Para todos os pais Muito bom Um abraço também A seu Augusto Meu paizão Grande homem Grande figura Seu Augusto Um beijo I love you Como nunca lovei ninguém É sim Meu papai Papai Augusto Um beijo do gordinho Meu papai H-mãe não é meu padrasto Ademir né Para não ficar com ciúme Vamos botar uma música bacana aí agora Para a gente ir para os comerciais Todo mundo dançando Isso Todo mundo curtindo É a DJ Mary Jane Música